Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Salve Maria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amados irmãos e irmãs Devotos, fiéis, aparecidenses Que alegria nos encontrarmos no início desta manhã fria Mas com nosso coração aquecido Deus nos colocou neste mundo para os outros Assim afirma Dom Bosco No início desta manhã nos colocamos diante do altar do Senhor Colocamos também as nossas intenções, os nossos louvores E os nossos agradecimentos diante do Deus da vida Rezando pelos nossos irmãos e irmãs Fazemos memória deste dia mundial de combate A desertificação e a seca E nos colocamos em uma atitude diante de Deus Em uma atitude oracional Sejam muito bem-vindos quem nos acolhe também Em seu lar e em seu trabalho Através da rede aparecida de comunicação e mídias sociais Há vida sem sonhos Pessoas sem sonhos São olhos sem brilho São imagens sem vida São fotos sem cor São criaturas sem alma Pessoas sem sonhos Escondem-se da essência Caminham sem direção Sentem sem saborear Existem sem viver Pessoas sem sonhos São como água parada São como encontros desencontrados São como flores artificiais São estrelas sem luz Pessoas sem sonhos São como uma luz apagada São como noites frias São como folhas caídas São corações vazios Há vida sem sonhos É perder-se num discurso Sem conexões É esperar o que já passou É perder-se num mar sem água É tentar abrir uma porta Que não existe mais Na alegria por estarmos reunidos Como comunidade fraterna de amor Iniciemos a nossa Eucaristia Cantando Vimos te encontrar Em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar Em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai Nos reunimos em torno Nos reunimos em torno do altar Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar Em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Brilhar Brilhar não significa iluminar E é preciso iluminar Temos a presença de dois confrades teatinos Queria que eles se apresentassem Dois padres Me chamo padre Aristeu Antônio Sou reitor do seminário São Pio X Da cidade de Fartura, São Paulo Padre Carlos Garcia Paroco da paróquia Nossa Senhora de Fátima Da cidade de Fartura, São Paulo Acolho esses dois irmãos na fé No sacerdócio E acolho a todos vocês Com uma calorosa salva de palmas Bem vindos Iniciemos a nossa Eucaristia Traçando sobre nós O sinal do nosso Salvador Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Em uma atitude de fé Diante da nossa conversão Vamos nos colocar humildemente Pedindo a Deus O perdão De nossos pecados De nossas faltas Diante de nossos irmãos e irmãs Nos coloquemos Em uma atitude De misericórdia Cantemos Eu confesso a Deus E a vós irmãos Tantas vezes peguei Não fui fiel Pensamentos e palavras Atitudes e omissões Por minha culpa Tão grande culpa Senhor, piedade Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor Senhor, piedade Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Peço a Virgem Maria Nossa Mãe E a vós E a vós E a vós Meus irmãos Tem piedade, ó Senhor Tem piedade, ó Senhor Senhor, piedade Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Deixemos com que o perdão De nosso Pai Aqueça os nossos corações Deus Todo-Poderoso E misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Temos Temos aqui esta taça De acrílico Com muitas intenções Os convido Para que também Neste momento Coloquem as suas intenções Rezemos Pela paz no mundo Pelo cessar Da violência Pela paz em nossas famílias Rezemos Para que possamos De fato Sermos família De Deus Entre irmãos Ó Deus Força Daqueles Que esperam Em vós Sede Favorável Ao nosso apelo E como nada Podemos Em nossa fraqueza Dá-nos Sempre o socorro Da vossa graça Para que possamos Querer E agir Conforme Vossa vontade Seguindo os Vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Liturgia da palavra Atentos Ouçamos o Senhor Leitura do segundo livro Dos reis Naqueles dias Quando Atália Mãe de Ocosias Soube que o filho Estava morto Pôs-se a exterminar Toda a família real Mas Josaba Filha do rei Jorão Irmã de Ocosias Rapitou o filho dele Joás Do meio Dos filhos do rei Que iriam ser Massacrados E colocou-o Com sua ama No quarto De dormir Assim Escondeu-o De Atália E ele Não foi morto E ele Ficou seis anos Com ela Escondido No templo Do Senhor Enquanto Atália Reinava no país No sétimo ano Joiada Mandou chamar Os centuriões Dos quereteus E da escolta E introduziu-os Consigo No templo Do Senhor Fez com eles Um contrato Mandou que prestassem Juramento No templo Do Senhor E mostrou-lhes O filho Do rei Os centuriões Fizeram Tudo O que o sacerdote Joiada Lhes tinha Ordenado Cada um Reuniu Seus homens Tanto Os que Entravam No serviço Do sábado Como Os que saíam Vieram Para junto Do sacerdote Joiada E este Entregou Aos centuriões As lanças E os escudos De Davi Que estavam No templo Do Senhor Em seguida Os homens Da escolta De armas Na mão Tomaram Tomaram Posição A partir Do lado Direito Do templo Até Ao esquerdo Entre o altar E o templo Em torno Do rei Então Joiada Apresentou O filho Do rei Sigiu Com o Diadema E entregou-lhe O documento Da aliança E proclam E proclamaram No rei Deram-lhe A unção E batendo palmas Aclamaram Viva o rei Ouvindo os gritos Do povo A talha Veio em direção Da multidão No templo Do Senhor Quando Viu o rei De pé Sob o estrado Segundo o costume Os chefes E os trombeteiros Do rei Junto dele E todo o povo Do país Exultando De alegria E tocando As trombetas A talha Rasgou Suas vestes E bradou Traição Traição Então O sacerdote Joiada Ordenou Aos centuriões Que comandavam A tropa Levai-a Para fora Do recinto Do templo E se alguém A seguir Seja morto A espada Pois O sacerdote Havia dito Não seja Morta Dentro Do templo Do Senhor Arrancaram-na E levaram-na Aos empurrões Pelo caminho Da porta Dos cavalos Até ao palácio E ali Foi morta Em seguida Joiada Fez uma aliança Entre o Senhor O Rei E o povo Pela qual Este se comprometia A ser o povo Do Senhor Fez também Uma aliança Entre o Rei E o povo Todo o povo Do país Dirigiu-se Depois ao Templo De Baal E demoliu Destruíram Totalmente Os altares E as imagens E mataram Matã Sacerdote De Baal Diante Dos altares E o sacerdote Joiada Pôs guardas Na casa Do Senhor Todo o povo Do país O festejou E a cidade Manteve-se Calma Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor Preferiu Jerusalém Por sua morada O Senhor Preferiu Jerusalém Por sua morada O Senhor Fez a Davi Um juramento Uma promessa Que jamais Renegará Um herdeiro Que é fruto Do seu ventre Colocarei Sobre o trono Em teu lugar O Senhor Preferiu Jerusalém Por sua morada Se teus filhos Conservarem Minha aliança Eu os preceitos Que lhes dei A conhecer Os filhos Deles Igualmente Hão de sentar-se Eternamente Sobre o trono Que te dei O Senhor Preferiu Jerusalém Por sua morada Pois o Senhor Quis para si Jerusalém E a desejou Para que fosse Sua morada Eis o lugar Do meu repouso Para sempre Eu fico aqui Este é o lugar Que preferi O Senhor Preferiu Jerusalém Por sua morada De Davi Farei brotar Um forte herdeiro Acenderei Ao meu ungido Uma lâmpada Cobrirei De confusão Seus inimigos Mas sobre ele Brilhará Minha coroa O Senhor Preferiu Jerusalém Por sua morada Aleluia 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 Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não junteis tesouros aqui na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E os ladrões assaltam e roubam Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça e a ferrugem destroem Nem os ladrões assaltam e roubam Porque onde está o teu tesouro Aí está também o teu coração O olho é a lâmpada do corpo Se o teu olho é sadio Todo o teu corpo ficará iluminado Se o teu olho está doente Todo o teu corpo ficará na escuridão Ora, se a luz que existe em ti é escuridão Como será grande a escuridão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Mais uma vez amados irmãos e irmãs Sejam muito bem-vindos Também uma leve e pequena correção Quis dizer que estes meus irmãos na fé teatinos Participam desta Eucaristia Padre Carlos e Padre Aristeu Bem-vindos A força do bom hábito Fez com que os chamassem de confrades Mas que bom estarmos reunidos Nesta Eucaristia Nesta manhã Para bem dizermos a Deus Por tantas e infinitas graças Que aqui no Santuário da Vida No Santuário Nacional Nesta manhã Viemos agradecer Viemos aos pés da mãe aparecida Pedir Que o seu manto sagrado Possa permanecer E possa chegar a todos os lares Do nosso Brasil É uma alegria estarmos reunidos Para juntos Celebrarmos a vida E como comunidade fraterna E unida Através da nossa fé Estarmos intimamente ligados A Deus E a Jesus Cristo Amados irmãos e irmãs A liturgia sempre nos convida E nos motiva Para que estejamos atentos Aos sinais Aos detalhes da história Mais unidos Aos sinais dos tempos atuais Nós destacamos ainda E nos deparamos com Os reinados de Saul E de Davi Que podem ser comparados Como que A primavera e o verão Do reino de Israel Iluminados por estes dois livros E agora Na sequência de segundo reis Nós podemos observar Que se é descrito Outono e inverno Daquilo que chamamos De monarquia Como naquele tempo E nos tempos atuais As terríveis crises Que enfrentaram Os reinados De Judá E Israel Nós aprendemos Com o povo escolhido Esta grande verdade Que deve permanecer Que deve permanecer Em nossos corações Somente em Deus Encontramos A esperança Diante dos bens temporais Diante daquilo que passa O que permanece Em nossos corações Neste dia E nesta manhã É a promessa De Deus O seu amor A sua misericórdia A sua compaixão A sua presença real Diante da missão Confiada a cada um de nós Como cristãos Como filhos E filhas amados Somos guiados Através da nossa fé Somos imbuídos Da força Do Espírito do Senhor Para que caminhemos Unidos E busquemos As coisas do alto Para que esta missão De fato Possa ser fortalecida Possa ser vivida Nos caminhos Da nossa experiência de fé Sabemos Que poucas Vezes Pensamos Que a batalha E o sofrimento São exatamente Dois ingredientes Do amor Que podem Ocorrer Ao mesmo tempo Quando se sofre Por amor Iremos compreender Diante Do profeta Diante da vida Em linhas gerais As experiências Que vivemos Como irmãos e irmãs Ao chegarmos No evangelho Vemos Justamente Um quadro Diante da imagem De Jesus Como filho De Deus Que ama Verdadeiramente O pai E faz De seu amor A norma A regra De sua vida E nos ensina Que verdadeiramente Que verdadeiramente Através do amor Encontraremos O sentido Real Da nossa vida Amados irmãos e irmãs O evangelista Nos mostra Que é possível Estarmos Ligados A Jesus Somos guiados Por Jesus E a partir Da nossa fé Tomamos decisões Assertivas Para experiência Diante do cumprimento Da nossa missão A leitura Deste capítulo Nos ajuda A crescer E a observar Jesus Que nos faz Olhar Diante daquilo Que vivemos Diante das riquezas Diante dos bens Temporais deste mundo Precisamos Viver Diante Desta experiência Dos bens Para Guardemos bem O nosso bem estar Ao recordar Quando Jesus Nos fala Para não Ajuntar Bens E riquezas Neste mundo Não era Com a intenção De condenar Estes bens Porque Jesus Sabia Da necessidade Desses bens Terrenos Para o nosso Bem viver E que possam Também Nos trazer A experiência De uma vida Abençoada E melhor Mas Jesus Nos alerta Sobre O perigo Do acúmulo E do apego Aos bens Temporais E o apego Às riquezas Esse ensinamento Amados irmãos Irmãs Nos lembra A primeira Bem-aventurança Felizes Os pobres Nas mais Variadas Dimensões E circunstâncias De suas vidas De nossas vidas Quem se preocupa Em acumular Em juntar Se perde Se fecha Em si mesmo Não se abre Aos irmãos Irmãs Sabemos que Metade Da humanidade Sofre Com o acúmulo Desnecessário Do ajuntamento Destes bens Os olhos Bons E sadios Nos leva Nos possibilita A fazer A escolha Assertiva Entre Os valores Do reino Os valores De Deus Que difere-se Dos bens Terrenos Deste mundo E diante Desta perspectiva Que Jesus Nos faz Para que busquemos As riquezas Do alto Somos convidados A guardarmos Esta palavrinha E o Papa Francisco Nos auxilia Na compreensão Daquilo que chamamos Acolhimento Quem quer Conhecer Jesus Deve Olhar Diante Desta experiência Da vida Aos irmãos Irmãs Onde A sua glória É revelada Na imagem De Jesus Crucificado Se revela O mistério Da morte Do Filho De Deus Como Supremo Ato De amor Fonte De vida Fonte De libertação Fonte De salvação Para a humanidade De todos Os tempos E isso Se torna Atual Em nossas Vidas E para nós O que significa Perder a vida Significa Pensar Pensar Um pouco Menos Em si Mesmo Nos interesses Pessoais Em saber Ver Em saber Olhar E ir de encontro Com o próximo Daqueles que mais Precisam Especialmente Os últimos Cumprir Cumprir Com alegria As obras De caridade Aos que Sofrem Do corpo E no espírito Esta É a maneira Mais autêntica Amados irmãos Irmãs De viver De viver O fundamento Necessário Para as nossas Comunidades O amor Crescer na fraternidade E no acolhimento Recíproco Mais uma vez Somos convidados Diante Dos nossos Olhos Diante Desta Experiência De fé Em comunidade A desenharmos A nossa Vida E a construirmos Hoje A felicidade A felicidade Não é Uma mera Estação Onde chegamos Mas É uma Maneira De viajarmos E diante Da fé De descobrirmos Novos horizontes De conhecermos Jesus A felicidade Não está Em ter Em possuir Alguma coisa Mas está Em tornar-se Alguém Para os nossos Irmãos Irmãs Diante Desta Experiência Em comunidade A verdadeira Felicidade É estar Com o Senhor E é viver Diante Do seu amor Papa Francisco Nos convida A fazermos Esta experiência E ao estarmos Diante da Mãe Aparecida Somos Confirmados Diante Do sim Que oferecemos Neste santuário Neste altar Nesta manhã Diante da vida Diante do sim Que oferecemos A nossa família A nossa comunidade Doméstica Aos nossos Trabalhos Pastorais Nas comunidades Paróquias Ao nosso trabalho Profissional Ao estarmos Intimamente Ligados A todos Aqueles que Participam Da nossa vida Peçamos que Maria A mãe Da perseverança Nos ajude Nos ajude A caminharmos Com Jesus E a fazermos De Jesus O centro Da nossa história O centro Da nossa vida Estaremos Intimamente Ligados Ao Pai Salve Maria Coloquemos Diante do Senhor As nossas preces E a cada prece Nós iremos dizer Senhor Nosso Deus E Pai Escutai-nos Digamos Senhor Nosso Deus E Pai Escutai-nos Conformai Nossa vida Ao Evangelho De vosso Filho Para que Nos alegremos Em seu amor Sempre fiel Senhor Nosso Deus E Pai Escutai-nos Fazei-nos Libertadores E que Nós mesmos Experimentemos Nossa Própria Libertação Em vós Senhor Nosso Deus E Pai Escutai-nos Olhai com misericórdia Para todos Os oprimidos E devolvê-lhes A esperança E a dignidade Senhor Nosso Deus E Pai Escutai-nos Nesta manhã Qual é A prece Que colocamos Confiantemente Diante do Pai A cada prece A cada coração A cada família Presente aqui no santuário Em nosso Brasil Rezemos Senhor Nosso Deus E Pai Escutai-nos Senhor Nosso Deus E Pai Os humildes Se alegram Em vós E vos louvam Com sinceridade E autenticidade Conservai-nos Todos unidos A vós E a vosso Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Nos colocamos Diante desta Experiência De fé Amados irmãos Irmãs Momento da nossa Partilha E do nosso Agradecimento Você é convidado A realizar A sua oferta De amor Através Dos nossos Cofres Nosso Muito obrigado Por sua Generosidade Se chegamos Até o seu coração Até a sua vida É porque você Cuida da gente E você que nos Acompanha Através Da rede Aparecida De comunicação Também é convidado Através Do QR Coach Através Do 0300 210 1210 A realizar A sua partilha Nosso Muito obrigado Deus lhes pague Bendito Sejas Senhor Deus Do Universo Pelo O carinho Dão-me fruto De tuas mãos Hoje é teu povo Que te louva Em prosa e verso E agradecido Em tua Tia És Tua oração Bendito Sejas Senhor Deus Por vossa Por vossa Mesa O pão e vinho O trabalho A vida Ao chão A nossa oferta Agora é bênção Com certeza Nossa alegria Se transforma Em louvação Bendito Seja Senhor Deus Por tantas Graças De ti Nós temos A bondade A voação Nós te pedimos Que teu reino Em nós se faça E assim Possamos Construir O mundo Em mão Bendito Sejas Ó Senhor Por vossa Mesa No pão E vinho O trabalho A vida Ao chão A nossa Oferta Agora é bênção Com certeza Nossa alegria Se transforma Em louvação Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem De toda a santa igreja Ó Deus Que pelo pão E o vinho Alimentais A vida Dos seres humanos E os renovais Pelo sacramento Fazei que jamais Falte Este sustento Ao nosso corpo E a nossa alma Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Está no meio De nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor E nosso Deus É nosso Beber E nossa Salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Em vosso amor De Pai Criaste-os O homem E a mulher Dando-lhes Origem E destinos Divinos E quando Pecaram Quebrando a aliança Vossa justiça Os puniu Mas vossa misericórdia Os resgatou Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Enquanto esperamos A glória eterna Proclamamos O vosso louvor Dizendo A uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Hosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome do Senhor Hosana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vosso Sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando Para ser entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova Eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Amados irmãos e irmãs Amados devotos Eis O mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós os oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós O suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Senhor De nossos irmãos Nossas irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Todos que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós Vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Estendamos as nossas mãos Assumamos o próprio Cristo Como a maior riqueza Da nossa vida Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Com fé e confiança Com as mesmas palavras Do Mestre Vivenciando a dinâmica Do amor Nós também Os vamos dizer Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dá-nos hoje A vossa paz E o vosso amor Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Visíveis e invisíveis Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Paz sempre Rezemos pela paz Para que esta riqueza Chegue aos nossos corações Por meio de Jesus Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amados irmãos e irmãs A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor É bom e sempre bom Feliz de quem nele encontra Seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizer uma palavra E serem salvos Corpo e sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Amados irmãos e irmãs Momento sublime Em que o próprio Cristo Se torna A riqueza deste alimento Para nos salvar Você que irá realizar A sua comunhão eucarística Aproxime-se dos ministros Dos religiosos e religiosas Depois possibilite espaço Para que outros irmãos Realizem a sua comunhão E você que nos acompanha Poderá do seu lar Do seu trabalho Também realizar A sua experiência de fé Através Deste momento de ação De graças Cantemos O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais E sorriu Insensato que vale Tais bens Se hoje mesmo terás O teu fim Que tesouros Tos tem Pra levar Além Sim Senhor Nossas mãos Vão plantar O teu reino O teu Pão Vai nos dar Eu Vigor Tua paz O meu reino Se faz bem assim Se uma ceia Quiseres Propor Não convides Amigos Irmãos Outros Mais Sai a rua Tua procura De quem Não puder Recompensa Te dar Que o teu gesto Lembrado Será Por Deus Sim Senhor Nossas mãos Vão Vão Plantar O teu Reino O teu Pão Vai nos Dar Teu Vigor Tua Paz Graças Graças Louvores Se deem a todo momento Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amar É poder dizer ao outro Preciso De ti Pai Santo Guarda no teu nome Os que me deste Para que sejam Um como nós Diz o Senhor Oremos Ó Deus Esta comunhão Na Eucaristia Prefigura a união Dos fiéis Em vosso amor Fazei que realize Também A comunhão Na igreja Por Cristo Nosso Senhor Amém Voltemos O nosso olhar Para São José Pai adotivo De Jesus E nosso pai Na fé Peçamos a São José Patrono da igreja Que cuide De nossas famílias Cuide De nossos corações E nos ensine A enxergar A riqueza Da nossa vida O próprio Cristo Que participa E caminha Conosco Cantemos Vim de alegres Cantemos A Deus Demos louvor A um pai Exaltemos Sempre com mais fervor São José A vós Nosso amor Sede Nosso Bom Protetor Aumentai O nosso Fervor Diante Menino Ameaçado De morte Dai-nos Participar Deste Vosso amor E cuidado Pela vida Principalmente Quando ameaçada E com Vossa esposa Nossa Senhora A mãe Da saúde A mãe Da perseverança Ensinai-nos A fazer De Jesus O centro E o coração De cada uma De nossas Famílias Paróquias E comunidades Assim Seja Rogai Por nós Ó glorioso São José Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Voltemos O nosso olhar A Nossa Senhora Renovemos O nosso amor E a nossa Devoção Cantando Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha Devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagro A voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo O que sou Desejo Que a vós Pertença E como Parável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho Consagrado Vosso Amém Como filho Consagrado Vosso Amém 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 Queremos Agradecer Afetuosamente A participação De todos os Devotos Que alegria Ver a Basílica Já Desde manhã Repleta De fiéis De aparecidenses De devotos É uma alegria estarmos reunidos para celebrarmos a vida E a você também que nos acompanhou através da rede aparecida de comunicação e nos acompanha Continue sintonizado com a programação que é preparada com muita dedicação e amor Para que chegue a sua casa, ao seu santuário Agradeço a participação destes meus irmãos no sacerdócio Padre Carlos e Padre Aristeu Sejam sempre muito bem-vindos Vamos pedir a benção de Deus Sob a intercessão da mãe aparecida de São José O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Deus e Nossa Mãe Pela intercessão de São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Amados irmãos e irmãs E de impasse que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus E agora bonito Os nossos vivas Viva Jesus Cristo Bonito Viva Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva São José E agora mais bonito Viva os devotos da mãe aparecida Uma abençoada sexta-feira Um abençoado final de semana Fiquemos na graça e na paz de nosso Deus Sob a proteção da mãe aparecida Cantemos Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada Oh Senhora Pai Oh Senhora Pai